Estambul 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 Constantinopla, porque foram teu nome e sem trocar Só tudo aqui pode informar Seu amor de Constantinopla, feliz Tampo Não Constantinopla, se você quiser o pelo É Constantinopla, seu amor te espera em Tampo Também Nova Iorque, já foi Nova Amistadão Eu não sei porque mudou, mas eu fiz o nome que agradou Vou voltar a Constantinopla, vou no Porto Marcos Constantinopla, hoje é Istambul, não Constantinopla, porque foram teu nome e sem trocar Só tudo aqui pode informar Istambul Istambul